Você sabe por que a gente não deve acordar um sonâmbulo? Porque, na verdade, o sonambulismo é um processo onde ocorre uma projeção astral, uma projeção da consciência incompleta. Ela não está toda perfeita. Tem um bugzinho ali. Então, toda vez que você está em projeção astral, o seu corpo astral, a sua consciência está ancorada no seu corpo astral do lado de lá, quando o seu corpo astral volta para o seu corpo físico, se ele voltar de uma forma muito abrupta, você tem uma descarga de adrenalina muito forte. Então, para que evite que a pessoa, sei lá, tenha até um infarto, tenha algum mal-estar devido a essa descarga muito intensa de adrenalina no corpo, é importante que a gente não acorde o sonâmbulo. senão a volta do corpo astral para o corpo físico vai ser muito...